É isso aí meu povo, aqui que tá falando é o Alex Também o Irã Nós somos do bonde sertanejo, né Irã? Com certeza, e vamos fazer algumas canções aqui Da dupla João Paulo e Daniel Música que a gente cantava na noite Espero que todos gostem e canta conosco do outro lado Grandes clássicos da música sertaneja Acústico, bonde sertanejo acústico agora, né? É isso aí E aqui conosco o Robson no violão Obrigado Robson Vamos lá? Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura e jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me adora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Valeu meu povo Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços o amor que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente o que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Que um dia alguém fez chorar matou meu sentimento Quero amar Sem pensar E o amor que tem que machucar por dentro De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços o amor que souber Nos braços o amor que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Eu quero voltar a sonhar Eu quero voltar a sonhar E a vida me deu de presente o que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar matou meu sentimento Quero amar Sem pensar E o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro E o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro E o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro Vez em quando ela faz amor comigo Quando quero um ombro amigo Ela vem me procurar De repente ela some da cidade Fico louco de saudade Sem saber onde ela está Ela faz Ela faz Coisas que me alucina Com seu jeito de menina E malícia de mulher Ela brinca e desfaz o meu amor Nem percebe Nem percebe a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ou acaba tudo agora Com seu jeito de mulher Com seu jeito de menina Com seu jeito de menina Com seu jeito de menina E malícia de mulher Com seu jeito de menina Ela brinca e desfaz o meu amor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Estou cansado de viver Essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vai embora Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Valeu Valeu Você vai Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez No grande amor Mente Mente que eu Mente que eu Encontrar Encontrar a minha Estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha Estrela perdida Mente que eu Sou um sonho Para esquecer De uma vida Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Mente que eu Entrego Os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em Rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre em lugar pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz Segura aí lá O Robson Você é o meu diálogo Essa é pra machucar o peito, hein? Assim, ó Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre em lugar pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Você está aí sozinha Eu também estou sozinho Então vamos juntar Quem sabe Entre um sorriso e outro A gente se afiniza E começa a gostar Você está muito carente E já não aguenta Tanta solidão Eu preciso carregar a filha Do meu coração Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Estou ouvindo de um amor doente Cheio de ciúme De lamentação Eu preciso carregar a filha Do meu coração Que seja eterna Enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que bote fogo em mim Quem é que não quer o amor assim Que seja eterna Enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que bote fogo em mim Quem é que não quer o amor assim Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Estou ouvindo de um amor doente 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 Que seja diferente Que tenha alegria Que bote fogo em mim Quem é que não quer o amor doente Quem é que não quer o amor assim